E o A? Hã? Também serviu o exército após o ensino médio. E você? Oh, sim. Também. Onde estava lotado? Eu fiquei em Fort Bragg. Hã... Quântico, sim. Quântico? Aham. Uma base de fusiloídeos navais? Sabe, é uma unidade especial. Ah... Sabe, eu preciso terminar minhas coisas aqui, então... Me desculpe. O que posso fazer por você? Pode trazer a conta, por favor? Eu já falo. Obrigado. Pai, vem sentar com a gente. Eu sou o Miles. Prazer em conhecê-lo. Drake. Conhecia ele? Não, mas... tem algo estranho nele. Disse que serviu o exército depois que estava lotado numa base da Maria. Talvez você já sou um mal entendido. Não. Não sei se é verdade. É algo muito importante pra errar. E motivo ele tem pra mentir sobre estar no exército? Boas notícias, senhor. Aquele casal simpático ali se ofereceu pra pagar seu almoço. Sério? Eles já usaram o meu cartão de crédito? Ainda não, por quê? Acha que pode adicionar cheeseburger e fritas pra levar? Claro. Vou secar com eles. Oh, não, não, não. Não precisa fazer isso. Ei, muito obrigado vocês. Tenho certeza que vão pagar? Tá vendo? Já volto com o pedido pra viagem. Só queríamos dizer obrigada por seu serviço. Sim, nós comemos aqui uma vez por mês, já que temos desconto para idosos, mas decidimos pular em próximo mês pra pagar hoje pra você. Vocês são muito simpáticos, muito obrigado. É um prazer. Sabe? Os cheques do seguro social não são mais os mesmos. Mas não importa. Adoramos ajudar os literários. Todo pelo país. É isso. Miles, deixa pra lá, ok? Estamos aqui pra nos divertir. Não consigo parar de pensar nisso. Isso não parece certo. Bem, já foi. Não podemos fazer mais nada. Deixa pra lá. Não é justo. Ele recebendo todo esse tratamento especial quando tínhamos tudo. Ei, olha. Posso tentar? Com certeza. Posso tentar? Você parece meu irmão na idade dele. Sabe, nós dois sonhávamos em ser pilotos de corrida. Sei que é bobagem, mas éramos jovens. Parecia que podíamos fazer qualquer coisa. Conheço essa expressão. Não importa o que seja. Não faça. Já volto. Miles? Ai, mãe. É o último. Ah, isso é perfeito. Ah, na verdade eu tava querendo comprar isso. Desculpe. Sim, filha. Veja, esse homem simpático também quer. Sim, mas disse que ia comprar pra mim no meu aniversário. Eu sei, mas... Ele protegeu nosso país. Ele merece mais. Desculpe. Aqui está. E obrigada por seu serviço. Não. Obrigado a você. Olá. Ei, olá. Tudo certo? Sim. 2.278 dólares. Na verdade eu não tenho tanto assim. Esse desconto aqui ainda se aplica? Está certo. Não acredito que quase esqueci. Muito bem. Vamos ver. Com 25% de desconto o valor fica em 1.708 e 50 centavos. Agora você valou minha língua. Ah, desculpe se for pagar com notas de 100. Não terei toco no caixa. A loja vinha enfrentando dificuldades. Não temos muito dinheiro. Pode ser 5. Excelente. Sabe, grande parte de minha família estava no exército. Obrigada por seu serviço. É mesmo? Diga a eles que mandei um ruá. Não quis dizer ruá? Puiá é para Maria, certo? Sim. Foi isso que eu quis dizer. Obrigado pelo seu laptop. Dane, obrigado a você. Irida, onde está o Jimmy? No salão de jogos. Ok. Ele foi para lá. Ele guiou centenas de dólares de desconto e a empresa está em dificuldades. O que quer dizer? Quero dizer que se ele tem dinheiro para comprar um laptop, por que ele deixou o casal pagar a refeição? Não sei. Talvez para se sentirem bem fazendo algo bom. Ele sequer conhece o objeto de guerra do exército. Sequer sabe onde estava lotado. E o uniforme está todo desbotado. Não está fazendo algo legal. Está se aproveitando das pessoas. Miles? Ouça. Não cabe a você se meter. Vamos para casa. Veja. Estou usando o uniforme para flertar. Obrigado. Fiz duas expedições ao longo de seis anos. Uau. Isso é impressionante. Eu quis ir para o exército quando eu era jovem para ajudar a fazer a diferença, mas... Depois mudei de ideia. Agora prefiro fazer minha parte... aqui mesmo. Não conseguiu isso. Ah, meu coração roxo. Ninguém no Afeganistão. Não acredito. É, sim. Fui atingido salvando uma garota dos inimigos. Ai... Desculpe, só um minuto. É que... Quase eu perdi minha vida. Levei anos para me recuperar. Mas a parte mais importante foi que levei aquela menina para casa à noite. Ai... Portanto, valeu a pena. Isso... É... Muito corajoso de sua parte. Sabe... Essa é só uma das minhas histórias. Talvez você queira saber mais. Tomar um café. Com certeza. Anota seu número aqui. Agora está se aproveitando dela. Ele não vai se safar. Miles! Sinto desapontar senhorita, mas ele não é das Forças Armadas. Acredite. Ei, cara. Me deixa em paz. Estamos conversando. É o que está falando. Ele parece soldado. Tem até um coração roxo. É. Então, os deixa em paz. Deixa eu perguntar. Qual é o lema do exército? Essa é fácil. Eu quero você... Errado. Qual o credo do soldado? Caramba. Não sei. Já faz tempo. Ah. Este era o rifle. Temos muitos deles. Errado novamente. Outra. Por que tem um coração roxo? Cadê seu pet de combate? Por que a bandeira está tão baixa? Seu uniforme está fora de regulamento. Não importa. Me deixa em paz. Não tem direito de usar esse uniforme. Ele pertence a alguém que realmente sacrificou sua vida por esse país. Não minta para mim. Vou lhe perguntar novamente. Onde conseguiu esse uniforme? Você conhece esse cara? Onde conseguiu esse uniforme? Karel, não te devo nenhuma explicação. Eu perguntei. Onde conseguiu o uniforme? Quer saber? Comprei um brechó. Satisfeito? É só o uniforme. Não se trata só do uniforme. Ele representa algo mais do que você possa entender. Eu sei o que significa fazer um sacrifício. Veja. Quando eu era jovem, eu não sabia o que fazer da minha vida. A faculdade não me atraía e não estava pronto para trabalhar. Então, quando meu irmão falou do exército, fiquei muito animado. Meses depois, chegou a hora de ir embora. Antes de sairmos, minha mãe estava muito triste. Pedimos para não se preocupar e prometemos que voltaríamos. Ambos estávamos falando sério. Mas só um cumpriu a promessa. Sofremos uma emboscada. Estávamos em desvantagem. Não tinha o que fazer. Nunca tive tanto medo na vida. E então, foi quando aconteceu. Uma granada caiu a alguns metros. Eu o paralisei. Estava assustado para correr. Pensamos que morreríamos ali. Do nada, meu irmão correu e pulou em cima da granada. Ele sacrificou sua própria vida para que pudéssemos viver. Meu irmão não pode cumprir sua promessa à mamãe. Mas eu o pude. E muitos outros soldados também. Tudo graças ao meu irmão. Então, veja. Meu irmão sacrificou a vida, como tantos outros, pelo direito de usar esse uniforme. Portanto, não. Não se trata só de um uniforme. Quer dizer, desculpa, lamento sua perda, mas não acha que está sendo dramático demais? Só porque a moça é um soldado não significa... Você disse que não é um soldado? Lemos nosso dinheiro de volta. Quer saber? Está aqui. Não é grande coisa mesmo. E vou levar isso também. Que vergonha! Me deve 500 dólares por esse desconto. Ou me devolvo o laptop. Está bem. Sim, está aqui o dinheiro. Pode sair. Na verdade, quero que todos saiam de perto. Obrigado. Feliz agora? Sinto muito que tenha visto essa loucura. Espero que não comprometa o que está rolando entre nós. Sabe que é ilegal usar isso? Não. Eu já pesquisei a respeito, quer dizer. Um civil pode usar um uniforme. Só se não estiver tentando se passar por um soldado. Ou para levar vantagem pessoal. Querida, como sabe? Porque eu não me alistei no exército, mas entrei para a polícia. Ei! Calma! Isso é... Não, 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 não. Você está preso. Não, vamos. É brincadeira, né? Tenho direito de permanecer calado. Qualquer coisa que diga ou faça pode ser usado contra você no tribunal. Não é real, certo? Não pode fazer isso. Ou... Para responder a sua pergunta... Estou feliz agora. Esquece, cara. Vou chamar meus advogados. Vamos, vamos. Muito obrigada. Não tínhamos ideia que ele estava nos engalando. Quase perdemos nosso filho no Afeganistão. Felizmente, alguém salvou sua vida e ele conseguiu voltar para casa. Ele estava lutado em Fort Bragg. É por isso que ajudamos os veteranos sempre que encontrarmos. É. Foi lá que eu e meu irmão servimos. Gostaríamos muito de te dar algo pelo que você fez por nós. Mas... A Previdência Social... Não. Tudo bem. Sem problema. Não estou esperando nenhum retorno de vocês de volta. Gostaríamos muito de levar vocês dois para jantar fora e ouvir mais histórias sobre seu filho. Por que está aprendendo? Este homem estava se passando por um soldado. Então não é um soldado de verdade? Mentiroso. Não me ligue. Por quantas pessoas você mentiu? Tudo bem. mudava seja o passado outro chemo de vocês. newcomολ happiness Mistura é porque isso é um soldado de verdade. fiction entrismos muito de vida e isso não seriam conosco! depois